Senhoras e senhores Isto é uma viagem pela música As músicas mais badaladas do momento Explosível Agora, vem aí a música Tens alguma batida para mim? 5, 4, 3, 2, 1, 0 O programa vai começar No Lafões Clube Português, Tio Picanhas É o suporte publicitário para a Rádio Clube Imigrante Olá, Tiago Olá, tudo bem? Diz-me como é que funciona o vosso restaurante? O nosso restaurante funciona para já A sexta-feira, aos sábados e aos domingos Toda sexta com caraoque Sábado, caraoque Domingo, uns bairros, de vez em quando Como o nome se refere O nosso prato forte é picanha E o famoso bacalhau à portuguesa também Estamos sempre à disposição para festas Batizados Todos que quiserem divertir um pouquinho É só aparecer aqui com a gente De sexta, para já de sexta a domingo Futuramente estamos pensando em abrir de quarta a domingo Deixa os contactos de telefone e e-mail Sim, senhor A gente está com o meu contato Que é o 076-772-4048 Para reservas E o nosso e-mail é Tio Picanhas Conto Lafões Clube Arroba Gmelho Arroba Rotorim E agora o Facebook Isso, o Facebook Então é o Tio Picanhas Sérgio Souza Para saber o nosso cardápio As nossas peças estão presentadas E programadas para o nosso futuro Portanto, a Rádio Clube Imigrante Diz aos nossos ouvintes Para visitarem o simpático restaurante Lafões Clube Português Do Tio Picanhas Isso, venham que vão gostar Muito obrigado, Tiago Obrigado eu Uma boa noite para vocês Diz aos meus filhos Diz aos cincolários Portugueses como nós Fundar a Olimpífera Terra de nossos avós No início deu furar, no joalho deu a dor Aqui sempre foi Portugal, a sua história não morre Tem fé onde vença, ouvir-me-se a colar Não podes cair numa despensa, verás que um dia tu vais voltar Não podes cair numa despensa, verás que um dia tu vais voltar Oh, braça forte e sempre atenta, é sentinela do Guaraniana Irá ter fio de atormenta, tu és luta, não és castelhaná Os navos portugueses enfrentaram os espanhóis Aliados aos franceses, mais os rochas e rodóis Mas ganhou a opressão, esta terra usurpou E com ferro, sangue e bastão, a nossa língua interditou Tem fé onde vença, ouvir-me-se a colar Não podes cair numa descrença, verás que um dia tu vais voltar Não podes cair numa descrença, verás que um dia tu vais voltar Oh, braça forte e sempre atenta, é sentinela do Guaraniana Irá ter fio de atormenta, tu és luta, não és castelhaná Oh, braça forte e sempre atenta, é sentinela do Guaraniana Irá ter fio de atormenta, tu és luta, não és castelhaná Oh, braça forte e sempre atenta, é sentinela do Guaraniana Irá ter fio de atormenta, não és castelhaná Muito boa noite, caros ouvintes É o décimo terceiro programa Repórter X Cujo jornal Cultura de Expressão Portuguesa deu o nome Estivemos então com o sepote publicitário do Clube Português Lafões Tio Picanhas E também ouvimos a música de Olivença, terra portuguesa Com uma administração espanhola em homenagem a esta terra que nos pertence E que na semana passada nos esqueceu de passar esta música E também não tivemos tempo, estivemos muito atarefados Eu agora a seguir vou falar das férias Estamos no Natal e como nós sabemos O Natal é dia de família É o dia de visitar os familiares É a altura de ir à nossa terra natal E então no dia 20 e 27 Inclusivamente aos sábados Vamos fazer o programa de vídeos gravados Inclusive guardei um Com a entrevista ao cantor português na Suíça De seu nome artístico Evang E também hoje Junto do Artur Fomos visitar a Missão Católica Portuguesa Onde também entrevistamos O Padre Valfrido Que também passará então Um no dia 13 E outro no dia 20 E mais alguns vídeos Que vamos escolher Para passar nesses dois sábados De frisar que hoje Tivemos uma grande entrevista A melhor entrevista Ou a maior entrevista Que o Padre Valfrido Já deu na sua vida E então vai passar nessa altura Espero que vocês estejam curiosos Para poderem ouvir Depois também O Padre da Missão Católica Portuguesa A Azurique Vai passar uma mensagem de Natal Estamos então perto de Natal E vamos ouvir Natal do ausente Uma vez que estamos a falar de ausência Porque o Repórter X Ou seja, eu, o Kelhas Não vai castar no dia 13 E no dia 20 Mas o programa vai na mesma para o ar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá No coração do ausente Está sempre bem presente O seu velho Portugal O Natal Que recorda com saudade E mais emotividade Nesta altura de Natal O Natal Traz-lhe a lembrança Os seus tempos de criança Que não voltarão jamais Da sua terra afastada Da sua terra afastada Recorda emocionado Memórias dos seus Natais Lembra a família e amigos Revive os tempos antigos Onde tudo era diferente Onde tudo era diferente Mais pobre no seu país Mas contudo mais feliz Que o seu Natal Hoje ausente Sente imensa nostalgia Ao recordar este dia Que dentro da alma chora A quanto a saudade obriga Calado, ausente, mitiga Os seus Natais de outrora 단 pool E o que a saudade O que a saudade O que é o que é o barco Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Mães Às vezes Natal Fantasma Natal já não é o que era Já foi o tempo de criança Já lá foi o tempo de criança Que eu adorava na infância Agora vivemos o fantasma do Natal Aquele que eu não acredito Passou uma época artificial Para qualquer pequenito Palavra Natal para quê? Se esta é uma realidade branca Os adultos não sabem porquê Aquilo que sente uma criança São tempos que já foram E o Natal ficou sem sentido O povo está revoltado E o mundo está perdido Hoje em dia Natal funciona Com o comércio das prendas Os estabelecimentos abarrotam Com tantas encomendas No seio da família então Pouco ou nada funciona de certo No Natal vai um para cada lado E as casas ficam um deserto Na ceia de Natal enfim A abundância da luxúria é evidente Pouco se lembram de ti e de mim Muito menos de um amigo Ou de um familiar doente Para uns há muita fartura Que no fim muito sobra Tomaram sobras os mendigos E os pobres por esse mundo fora Pão de ló no meu bloco escrevi Bolo rei também encomendei Rabanadas bastante comi Batatas nem velas enjoei Bacalhau bastante encheu Cabrito era tanto que até deitei fora E é a fartura e o parímetro que escrevi Que me fazem chegar a esta conclusão Autor Querias Maria vamos passar um poema de Euclides Cabaco Uma vez que estamos perto do Natal E é bom ouvir estes poemas Agora foi o meu poema E agora vamos ouvir um de Euclides Cabaco Hoje Euclides Cabaco está ausente Por motivos de saúde Desde já quero endereçar um grande abraço de carinho Ao meu amigo poeta Euclides Cabaco Para que são tantos festejos Sem haver fraternidade E se for o mundo desejos Vazios de sinceridade Para que são tantos presentes Para celebrar o momento Se ficarmos indiferentes Ao divino ensinamento Para que são tantos cartões Que se trocam afinal Sem brotar dos corações A mensagem do Natal O verdadeiro Natal No seu fraterno sentido Não deve ser teatral Mas irmamente vivido Não importa a raça ou cor Ser humilde ou importante Se houver cristalino amor Pelo nosso semelhante O Natal Não é apenas Saudar e receber De meras coisas terrenas Num apolento exceder O Natal O Natal Traz simplesmente Uma mensagem maior Natal É transcendente Celebração Do amor Venha lá Pois é amigos Estes programas têm sempre Algumas Contra Contra Como é que é dizer Como é que é dizer Arturo Contra Contra indicações Contra indicações Então boa noite Arturo Boa noite Olha é um gosto Ter-te outra vez aqui comigo Vamos falar de Vila Nova de Foscoa Não é assim Vila Nova de Foscoa E uma grande região E talvez até de uma grande província Que é Vila Nova de Foscoa Porque na sua raiz Vila Nova de Foscoa Encontra o homem paleolítico Que com modestos artefactos Vincou na dureza do Xisto Ambições e projetos Do seu universo espiritual e material Fazendo deste santuário O maior museu de arte rupestre ao Arriba Hoje património da humanidade Não é verdade o que é isso? É verdade Foscoa é uma cidade portuguesa Proteção ao distrito da Guarda Da região norte Da sub-região do Douro Com cerca de 3.100 habitantes É engraçado É engraçado Que eu também já verifiquei Esses números E a sua área 398.015 km² Com uma população total De 7.312 habitantes A referenda de 2011 É impressionante Como o interior está a ficar Muito despopulacionado Não é que é? A Foscoa sim A Foscoa Mede a pinhele Compartem vestígios de arte represte Do Vau do Coa E parque arqueológico Portanto, falamos de gravuras Eu vou dizer que uma piada Eu tenho muitas piadas Esta é uma delas Foscoa é conhecida Pelas peguinhadas Dos alentejanos Olha, ninguém se riu Isso fez-me rir Porquê? Pronto, é uma piada Os alentejanos Que me levem a mal São pessoas muito humildes E gosto muito deles Seguimos então Seguimos então o raciocínio Vila Nova de Foscoa Recebeu o seu primeiro foral Em 1299 Concedido pelo Dom Diniz Tendo sido renovado Pela mesma monarca Em 1314 Sim, mas antes disso Antes disso, queilhas Os vestígios de ocupação romana Mais ou menos intensa Prolongam-se pelos tempos Castrejanos e Romanos Os escassos testemunhos Do período suevo, visigótico e árabe Garantem, contudo A continuidade dos núcleos revolucionais Contrariando as visibilidades Prórias das terras fronteriças Nestas paragens Porque falamos de terras fronteriças Da raia espanhola A vida comunitária Revelou-se regular e contínua É destralhar, não acha, esquelhas? Claro que sim O interesse régio e senorial No sentido de promover O povoamento e desenvolvimento Desta região Foi confirmado através Da concessão de cartas de foral Aos habitantes das povoações Conferindo-nos importância jurídica Administrativa No século XIX Apesar de ter sido Cenário de desordens De persegações E lutas Fracicídeas A guerrilha dos Marçais Espalhou terror na região Tu sabes quem são os Marçais? Opa, os Marçais Os Marçais existiam na nossa freguesia Mas não sei exatamente Mas é nome Mas é nome mesmo Da Póvoa de Lanhoso De onde elas chegaram Aliás A luta contra os Marçais Eu penso Penso e tenho toda a A certeza absoluta Que Difundiram-se por todo o país Porque ainda hoje Temos a Póvoa de Lanhoso Com a sua Maria da Fonte Não é? Sim, claro Claro Então Entretanto Renato Fascou Assumiu a liderança Do Conselho Após vários Condicionalismos Que justificaram A substituição Ou absorção De algumas sete Conselhias Nomeadamente As múltiplas Reformas Administrativas Oito cientistas Não obstante Os oito Polourinhos Que resistem Desde então Na área Do atual Conselho Testemunham A autonomia Municipal E são o símbolo Da ancestral Vida comunitária Da região Diz-me Depois Do primeiro Foral De Foscou Em 1314 Depois Em 1514 Foi concebido Um novo Foral Por Dom Manuel Primeiro No Conselho Destacam-se Vários monumentos Entre os quais Os três monumentos Nacionais Um é o Castelo de Numão Que é A terra Do Paulo Montes O diretor Desta rádio Que hoje Não pude Estar cá E depois É o Plourinho De Vila Nova De Foscou E a Igreja Matriz Na mesma vila Que há uma Fachada Manuelina É pena Hoje o Paulo Não está cá Não é? Porque Melhor que ele Que conhece De antemão Pessoalmente Aquela terra E também Um convidado Que nós Tínhamos Que por Gripe Também Não pode estar Mas Não foi Anadiável Este Programa Já vimos a falar Nele E não queremos Que ele fique para o ano Por razões De irmos de férias Portanto Era uma mais-valia Mas fica por outra altura Não é assim? Mas ouve Eu posso falar um pouco De Numão Numão É uma população Muito antiga Provavelmente Habitada Por povos Celtas Antes da romanização Do período Romano Ainda hoje Existem vários Momentos Entre eles Fontes A ponte Sobre a Ribera Teja As colunas Do fórum Romano Situadas No castelo Uma igreja Românica Uma cisterna As muralhas Com seis torres E sepulturas Antropomórficas Dentro e fora Do castelo Olha Eu vim aqui Consultar Sobre a história De Numão E fiquei Um pouco Surpreso Porque Passo a ler Nas suas raízes Vila Nova de Fasco O encontra O homem Pleóptico Que Com modestos Artefactos Vinca-o Na dureza Do Xisto Ambições E projetos Do seu universo Espiritual E material Fazendo Deste Santuário Maior Museu de Arte Represte Ao ar livre Hoje Património Da humanidade Sim É verdade Que é Mas eu Essa frase Já tinha dito Sabes porquê É assim Nós homens Somos Somos talvez o ser vivo Que mais se adapta Ou inadapta Ao meio ambiente Nós hoje talvez não Tanto porque Nós somos Somos os senhores do prazer Somos os senhores do bem viver Mas antigamente Mas antigamente Os nossos antepassados Os nossos Ancestrais Os chamados Paleolíticos Neolíticos Eles Tiveram que se ambientalizar O meio em que viviam Eram povos nómadas E esses povos nómadas Viviam daquilo que tinham E andavam de região Para região Vila Nova de Foscoa Espera Deixem-me Deixem-me falar um pouco Por favor E eles então andavam de região Para região Claro que Houve um povo Que de certeza Que se fixou Na região de Foscoa Eu não posso precisar Isto porque não estava lá Nem ninguém estava lá Mas eu acho que se tu perguntares A qualquer Historiador Do paleotismo Eles te dirão Sim Porque Ficaram lá gravuras Gravuras que hoje Estão expostas ao ar livre Onde demonstram caça E a vivência Que eles tiveram Naquela região O que eu posso dizer Hoje É o seguinte Nós Seres humanos Muitas das vezes Não sabemos preservar Aquilo que temos Foscoa É um grande exemplo Da Do Da origem do homem Do 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 homem Querer Sobressair Sobre os outros Animais Porque nós andamos Animais salvagens Tal como era Por exemplo O leão O bisonte O tigre Mas nós Sobressaímos Porque a nossa A nossa caixa crânia Conseguiu-se desenvolver E para isso Utilizámos as mãos Utilizámos o olfato E utilizámos principalmente A visão E porquê a visão Cainhas? Porque nós Ao erguemo-nos Ao ficarmos Erectos E está O homo erectos Conseguimos Atengir um certo nível De altura Uma certa altura O que nos dá A possibilidade De podermos fugir Do nosso inimigo Ou então Procurar novas presas Não achas Que tenho razão Com isto? Cainhas Ora bem Nós somos relativamente Mais altos Que os animais Em relação ao corpo Não é? Porque não andamos Deitados Mas sim Em duas Vamos dizer Somos bípedes Em duas pernas Somos bípedes Temos duas pernas Cada perna Tem o seu pé Mas Porque As pernas dianteiras Que são os nossos braços Juntamente com as nossas mãos Porque sejam Patas dianteiras Num animal salvagem Nós chamamos Mãos Mas Salvagem Falando de uma forma Salvagem São as patas dianteiras Nós conseguimos Erguer estas patas E peço desculpa Pelo termo Não ofende ninguém Nem a mim próprio Conseguimos Erguer as mãos Os membros Superiores Conseguimos erguê-los Erguer Toda uma coluna Que nos suporta E ficamos Com um nível De um campo de visão Muito mais alargado Tanto para nos defendermos Como Para podermos Ir buscar a nossa presa E se calhar Não foi só a nossa inteligência Que nos fez prevalecer Neste mundo tão salvagem Porque Foscoa Foscoa Realmente É um santuário Porquê que é um santuário? Eu vou explicar Foscoa É um santuário Porque um santuário Tem a ver com história Um santuário Tem a ver com Rituais Um santuário Tem a ver com Religião E Foscoa É um santuário De homens Que por ali passaram Há milhares de anos É um santuário É um santuário Onde pessoas Não só em portugal Mas também a nível mundial Foi o desenvolvimento Do homem Do homo Do australopiteco Homo sapiens Do neandertal Do homo sapiens Para o homo sapiens Pensar pelos que somos Que é o que somos hoje O ser pensante O ser que domina A tecnologia Mas tudo isto Teve um início E esse início Também está gravado Em Vila Nova De Foscoa Nunca poderemos Deixar de esquecer Vila Nova De Foscoa Porque Vila Nova De Foscoa É uma É um É um museu É um museu Aberto Ao ar livre Para todas as pessoas Que querem E que têm Interesse Em saber Quais foram As nossas origens Não achas queilhas Acho que sim Olha Artur Eu penso Que Vila Nova De Foscoa Começou a ser conhecido Agora com Com a barragem E com Com as gravuras E etc Eu conheço Um local Que tu deves conhecer Também Assim do género Embora não tenha Tanta importância Porque está Coberto por água Que é a barragem Do Hermalen Ela com desvazia Ainda se vê Todas as casinhas Que ali existiam Sim Ouve Eu penso Que é o seguinte Vila Nova Foscoa Foi mais Um dos truques E peço Desculpa Porque vamos Falar em Política Mas foi mais Um dos truques Da politiquis Que se vive Hoje em dia Porque apareceram Os ambientalistas Porque Assim As gravuras Apareceram como? As gravuras Rupestros Em Em Foscoa Apareceram Porque Alguém E eu acho Muito bem Para dinamizar O país Para industrializar O país Para que a economia Crescesse Vamos fazer aqui Uma barragem Porque até Há caudal Suficiente Vai criar Energia Esta região Vai ficar Mais rica Monetariamente E pronto Então Faça um grande Projeto De uma grande Barragem Aí Na zona De Granola Foscura Acontece Que entretanto Aparecerão Umas gravuras Aparecerão Umas gravuras Pronto Da qual E não Posso Deixar De citar Não posso Porque isto Aqui É imperdoável As pessoas Que o fizeram Se não estão A ouvir Que me desculpem Ou pessoas Se aproveitaram Da publicidade Dos meios De comunicação Para fazerem Gravuras Nas rochas Para dizer Que era mais Uma gravura Então lá Ia à televisão E gravava E fazia Mais um Mais um Mais um Boletim Informativo Quer dizer Analisando isto Tudo Eu posso dizer Que Jornal Foscou Foi Naquele tempo Isto há cerca Não sei bem Mas Talvez Alguns 15 anos Atrás Não posso Precisar A data Foi Realmente Uma Uma Região De Prós e Contras Prós e Contras Porque Foi falada Positivamente Porque Gravuras Paleolíticas Sim É verdade Mas também Eu acho Que o seu povo Ou algumas Pessoas Menos Com menos Cultura E mais Como é Que dizer Se quiseram Aproveitar um pouco Da situação Foram Gozaram Entre aspas Brincaram Com a nossa História Com o nosso Portugal Aí a parte Com o Exatamente E principalmente Com a nossa Vila Nova De Fascoa Porque Virila Fascoa Não é só Do povo Que ali habita É de todo Um Portugal É de todo Portugal É sinal Que alguém Habitou Ali naquela Zona Há milhares E milhares De anos Portugal Não é Habitado Há milhares Há milhares E milhares De anos Isto É Importante Dizer E evidenciar Porque Porque Nosso Portugal Um país Tão pequenino Mas com Condições Condições Que já eram Habitáveis Naquela Altura Isto foi O pós De gelo Que ainda Há Há cerca De dois Outros Programas Atrás falei Na época De Vurmo Isto foi Após a época De Vurmo No Paleolítico Mas segundo Segundo diz a história Que A época Das gravuras Vem do tempo Do ferro Porque há gravuras Daquela Cena Dos cavalos Que é As ferraduras E etc E dos moleiros Também Há coisas Associadas Aos moleiros Principalmente Os moleiros Dantes Serviam A farinha A cabalo Houve Eu há bocado Falei Que O paralítico Era um povo Nómada Ora bem O Nómada É um É uma civilização A um grupo De pessoas Ou pronto Os Nómadas Os Nómadas O que é que são? Os Nómadas São um grupo De pessoas Que estão em movimento Por região De região em região À procura De um Sítio ideal Para onde ficar O sedentário É aquela Que nós somos hoje Nós hoje somos sedentários Porquê? Porque vivemos Vivemos Num local Específico Deixe-me perguntar assim Caleias De onde é que resides? Tu vais-me dizer Eu resido em Zurique E se fosses Nómada? Se fosses Nómada Dizes-me assim Olha eu hoje estou a residir aqui Mas amanhã não sei Estás a perceber Caleias? Então o que acontece O que acontece É o seguinte O panolítico Era uma civilização Nómada Mas eu penso E se calhar Eu até poderia Estar errado Mas melhor Melhor do que um historiador Para confirmar isto Melhor Seria um historiador Realmente Certificado Para confirmar isto Mas eu penso Que General Foscoa Marcou Marcou A época Do A época Em que as pessoas Ou seja Na época Em que o panolítico Ainda fazia O movimento Ou seja O tal O tal Nómada E começou a ser Mais sedentário E por ali ficou Se calhar Por isso mesmo Existem gravuras Em que o cavalo Existe o cavalo E existe a farinha Porque se calhar Ao longo dos anos Centenas E milhares de anos Eles aprenderam Novas técnicas E por ali Ficaram E foram desenhando Na pedra Porque nem todas As pedras Nem todas Nem todas As gravuras Têm a mesma Idade Em que elas Ó Arturo Quando se fala No Diabo Ele aparece Juntam-se aqui À conversa O Paulo Mondias Melhor que ele E nós falávamos nele Ainda há pouca hora Há minutos atrás Olá Paulo Boa noite Olá Boa noite Boa noite Boa noite A todos os ouvintes Saudações A todos Que se encontram Aqui neste auditório Da Rádio Clube Imigrante É verdade Como disse o Calhas Eu não era Para estar hoje presente Mas Devido ao imprevisto Vim Cheguei a tempo De vir a correr Aqui para o estúdio Porque Claro Parece que hoje Estão a falar Da minha zona Onde eu habito Lá em Portugal Portanto E vim Dar o meu contributo Porque Acho que Como costuma ser Tenho aqui uma oportunidade Para falar Do que é Então A zona Da Vila Nova De Foscoa De onde eu Então sou Habitante De Freixo do Numão Que ficam 12 km De Vila Nova De Foscoa Que é um conselho Vila Nova De Foscoa Que é uma cidade E que Freixo do Numão Passou então Para a vila Assim como Na mesma altura Que Almendra Que são duas Então aldeias Que passaram Para as vilas Pequenas vilas Mas a cidade De Foscoa Portanto É uma cidade Também pequena Mas que Claro Hoje então É o tema aqui Não é assim Meus amigos Sim Olha Paulo Tenho uma pergunta Qual é o monumento Que tens Na tua terra Ora Temos a Igreja Matriz Temos o Plourinho E temos Que é o Portanto O Santuário Da Nossa Senhora da Carvalha Isso tudo Em Freixo do Numão Em Freixo do Numão Portanto Aquelas E Artur Portanto Existe Numão Onde já está situado O castelo Castelo do Numão E Freixo do Numão E Freixo do Numão Portanto São duas terras diferentes Portanto Como estávamos a falar De Foscoa Onde foram encontradas As gravuras Rufo Prestes Andavam eu Na escola Naquela altura Tive o prazer De passar na RTP Era um dos alunos Que foi entrevistado Naquela altura E andava lá A RTP A perguntar Que é que Os alunos Porque os alunos Fizeram movimento Para a preservação Das gravuras Rufo Prestes Quando elas apareceram Na altura Em que Estava a ser feita Então a barragem E que Ficou em Em pausa Depois houve um movimento Onde tivemos Se não me engano Naquela altura Foi lá o presidente Se não me engano Era o Mário Soares Ainda Naquela altura E Tínhamos até Um movimento Dos alunos De Foscoa E então Tive a oportunidade De dar o meu Éramos Éramos miúdos Naquela altura Portanto Devia ter pai Os meus 15, 16 anos Coisa assim Mais coisa Menos coisa E Portanto Foi Foi engraçada Porque Havia Como uma revolução E então As partes Os habitantes Do conselho E viravam a Foscoa Partilhavam Uma Um sentimento O oposto Uns queriam a barragem Outros queriam as gravuras Oh Paulo É verdade que As gravuras São um símbolo histórico Do nosso Portugal Também de Foscoa E de todo o mundo Porque Antigamente Não havia Portugal No tempo De paralítico De paralelítico Não é Claro Portugal existia Mas não havia fronteiras Ninguém sabia Que era uma fronteira Não é Eu lhe pergunto Tu defendeste A barragem Ou as gravuras Eu Enquanto aluno Naquela altura O nosso interesse Enquanto estudante Era preservar O que podíamos estudar Ora a barragem Não se podia estudar Porque a barragem Era uma coisa Que apenas Contribuía Para O desenvolvimento Da 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 região A nível De águas E eletricidade Portanto Enquanto as gravuras Tinham outro impacto Turístico Portanto Era o turismo E E Portanto E aquelas pessoas Que fossem para a área De arqueologia E história Muitos dos estudantes Apoiavam as gravuras Porque tinham ali Se calhar Um futuro Turismo E uma Profissional Claro E ali uma oportunidade Para Ligado ao meu setor Pronto Eu acredito Você Um bocadinho Mauzinho Para Para Com o setor Onde eu me formei Hoje O que é que tu pensas? Hoje O que é que eu penso? Hoje O que é que eu penso? Isto Podia Há dois cenários O que é que Acontecia Se guardássemos A barragem O que é que acontecia? Podemos dizer O que é que aconteceu? Porque Eles preservaram as gravuras Neste caso E portanto Hoje Podemos A dizer que Temos lá Um museu Belíssimo Portanto A representar Onde se guardam Então As gravuras Rupestes Que Estão Preservadas Para 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 Pessoas Estão no estrangeiro 00351 279 768 260 Para Visitar O museu Claro E Para Que está em Portugal Basta 279 768 260 Então Podemos Ouvir agora Uma música De Bilanova De Fozcoa Certamente Então vamos lá Também merece Adeus velho Castelinha Fraga Dourada Avenida E o Canto Adeus Jogos Jogos Sem sal O meu Douro Querido Tu és Um Hispano Flor da Rosa Farfola São Pedro Alameira E a Ribeira No Coa Nunca De 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 Esquecer Como Foi Meu Crescer Minha Infância Tão Lula Lula Adeus Adeus Aos Boa Querida Adeus Doc Lá No technology De Place Conspe Discc Democracy Eu já fiz, pois estou a querer e me tentando doar Pra ver, já fiz, larga o celular e me desculpar Vou, já me vou, mas um dia não parei Escutar meu querer e sonhar outra vez Para o meu lado, posso? Adeus, veiga, senhora, senhora, pedroeira, flor e virais Adeus, vale, querido, sonho sempre contigo Para a vida inteira Adeus, linda senhora, vou partir para longe E vou chorar tanto Serás sempre para mim Serás sempre a nossa senhora do prato Adeus, pois estou a querida Adeus, larga o celular Vou, já me vou, mas um dia voltarei Escutar meu querer e sonhar outra vez Já me vou, agora, me vou, já me vou, já me vouraw V palabras, veja, eu sei... Poxa-me, mas um dia voltarei A escutar meu querer, a sonhar outra vez na vila de Moscou A escutar meu querer A sonhar outra vez na vila de Moscou Quadras de Natal É Natal, é Natal, é Natal em Belém, é Natal em Portugal e em todo o mundo também O menino nasceu em Belém, nasceu tão sozinho, para nos querer bem e ser nosso amiguinho Nasceu sobre as palhas secas o nosso Deus menino No presépio relembramos o seu amor divino Veio para connosco sofrer e ser pregado na cruz O nosso Deus menino tem o nome de Jesus Ele tem uma alma boa que nasceu com o seu destino Despins a sua coroa desde pequeno menino O Deus menino veio ao mundo para fazer caridade Neste dia profundo pregar a sua pura verdade Este Deus menino louvado seja com a sua forte luz Também nossa casa festeja o Natal, lembrando Jesus A festa de Natal é da família É de todos nós O autor inspirado no nascimento do menino em Jerusalém Autor, Kenias Caros amigos, estamos então em época natalícia Não podia deixar de lerem alguns dos meus poemas de Natal Enquanto autorem dos meus próprios versos Porque eu não gosto de dizer a ninguém que sou escritor São autorem dos meus escritos Estamos então a falar de Vila Nova de Foscaú E eu na minha ignorância tenho de falar e de perguntar Duas coisas ao Paulo Montes Que é o nosso diretor da Rádio Clube Imigrante E também é natural da zona de Foscaú Ó Paulo Eu principalmente ouço falar de Foscaú Leio sobre Foscaú Inclusive sigo o jornal Fremuso Do Jorge Vicente Onde ele escreve muito sobre Foscaú Principalmente em poema A pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte Existem centenas ou milhares de gravuras Normalmente a maior parte delas São alusivas a animais Conferas? Sim 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 Nessa altura Perdão Nessa altura Nessa altura Já deveriam haver alguns escultores Ou seja Antigamente Vivia-se muito da agricultura Porque O comércio era pouco E o fabril ainda menos Havia rebanhos De ovelhas E cabras E haviam Muitos cabalos Muitas vacas E haviam pastores Queias, queias, queias Desculpa Posso falar? Sim Peço permissão No paleolítico Não era praticada a agricultura Mas sim A caça furtiva Aos animais selvagens As pessoas Chamadas pessoas Não eram pessoas Mas eram Era o paleolítico Na altura ainda não eram pessoas Eram animais selvagens Como o macaco E por aí a fora Teriam que sobreviver Na própria caça De outro elemento Do mundo Ou seja O de outro ser vivo Por isso As pinturas As pinturas rupestres São o quê? O que eles caçavam Não o que eles Mantinham nas suas herdades Porque não existiam herdades Não existiam Campos de cultivo E etc Arturo Mas então Quem é que fazia as gravuras? Era O homem que guardava o rebanho Ou éramos graçadores? É assim Eu vou Eu vou dar a minha A minha A minha parte de conhecimento Porque eu estudei turismo E com turismo Estudo a história de arte E com a história de arte Temos falado Obrigatoriamente No paleolítico Porque o paleolítico É uma forma de arte Então Assim como o neolítico E por aí a fora Então é assim O paleolítico Existe o paleolítico inferior Médio e superior Eu não posso precisar Neste momento Qual foi o tipo Paleolítico Que habitou Em Vida Nova Foscor Mas sei que foi o paleolítico E o paleolítico O que é que eram? Eram os chamados Homens Macacos Mas Já conseguiam E aí Eu há um bocado falei Manobrar Os seus membros Os seus membros superiores Ou seja As nossas mãos O que nós chamamos de mãos As patas É o que não vem do tempo humano Diz-me Não percebi Não vem do tempo humano Aqui está a origem do homem Aqui está a origem do homem O homem foi evoluindo O homem começou por uma ser O homem Nós hoje temos cerca de 1400 centímetros cúbicos De inteligência O homem começou praticamente com 5 ou 10% É um exemplo que eu estou a dar E destes 1400 centímetros cúbicos De inteligência que temos Só aproveitamos cerca de 12% Einstein Albert Einstein Aproveitou 14% É um exemplo que eu estou a dar Ó Arturo Deixa-me Depois segues o teu raciocínio Eu tinha feito esta pergunta ao Paulo Antes que ele se esqueça da pergunta Só vou aqui acrescentar Ó Paulo Além das gravuras Dos animais Também há lá peguinhadas Pegadas de alentejanos Essa é a anedota, não? Essa é a anedota, não Não há pegadas de alentejanos Não, nem dinossauros Dinossauros é mais para a leria Para estes lados Que ainda são então pegadas Ainda muito mais antigas Que estas gravuras Por isso Exatamente É para veres que há uma diferença Entre as eras do ser humano E precisaríamos entrar então Na idade de Jurássico Para a história Na Jurássica Na Jurássica Não O que estão representados Portanto São neste caso Como estava a falar o Arturo É verdade Portanto São os cavalos E os bovídeos Portanto Porque naquela altura Era uma altura de caça O homem tinha que caçar Para sustentar a família Não havia quintas Não havia herdadas Não havia nada disso Eu peço desculpa Não a família Mas a tribo A tribo A tribo A família Nos dois e as dois Portanto Hoje também há famílias Que consideram tribos Sobretudo em África Que ainda Pronto Ainda tem aquela noção É verdade É verdade É verdade É verdade Tem razão Tem toda a razão Portanto Eu também estudei história Isso Só não continuei Porque Pronto Vim para a Suíça Claro E migrei Mas fiz anos de arqueologia Não em Foscoa Já fiz numa época Mais recente Que foi a época romana Porque em Freixo de Mão Encontram-se então Uns núcleos Da era romana Portanto Eu aprendi com Um dos senhores Não tudo Mas andei Portanto A aprender com um dos senhores Que é o doutor Sacrochão O doutor Sacrochão Estive a trabalhar Com um arqueólogo Eu e outros colegas meus Eram as nossas férias Lá era E não só Íamos para Estes sítios arqueológicos Porque nós tínhamos Pessoas Alunos da universidade No Porto Coimbra Por aí fora Que vinham Fazer estágios Mas desculpa Se o Queilhas Se o Queilhas Me dá permissão Para que eu fale Eu vou Pedir ao Queilhas Para que um dia destes O programa Seja então Virado para a arqueologia Já que temos aqui Um perito Um perito não Mas pronto Há alguém Um estudante Um estudante Que tem conhecimento E a arqueologia Também é a história E faz parte Dos nossos antepensados E daquilo que nós somos hoje É verdade Mas hoje como estamos a falar De Vilano Foscoa Porque este é o assunto importante Em relação ao que estava a perguntar O Queilhas Pronto Estava-te a falar Dos animais São mais representativos Nas gravuras Portanto Não havia Portanto Já como dissemos Quintas E claro Só vês lá animais Depois Eu sei que tu ias-me a fazer Essa pergunta Mas eu vou-te já responder Porque Estava-me se off E estavas a perguntar Não terá sido algum pastor Que fez Algumas gravuras Olha Por o caso Eu vou-te dizer O que aconteceu Naquela altura Quando descobriram As gravuras Havia E como tu dizes Certos Pastores Ainda há Hoje pastores Naquela zona Vou falar da minha zona Na Serra da Estrela E por aí fora E sabes que Elas pronto Andavam com o gado Por um lado e para o outro E tinham que ter aquela zona Ao pé do rio Onde as Portanto Os rebanhos Iam beber água Portanto Se reparaste bem As gravuras aparecem Ao pé do rio Onde os nómadas Como falou o Arthur E muito bem Os nómadas andavam De lugar em lugar Mas Andavam sempre Ao lado de um rio Porque tinham que abastecer Tinha que abastecer os animais Nesse caso Portanto Eles nunca iam Nunca Era raro Irem Para uma montanha Onde estivesse isolada Sem água Portanto Eles tinham que ter A água ao lado Não havia canalizações Como hoje Portanto Lá está Porque os povos E as ruínas E os vestígios Aparecem sempre muito mais Perto de um rio Ou de uma ribeira Ou de um lugar Água vivida Não é? Portanto Água vivida E Lá está E Nessa altura Houve um Jum 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 Que Uns pastores Chegaram a fazer Gravuras falsas Que era para dizer Que aquilo era tudo falso E houve aquela polémica Naquela altura Portanto Já havia a política por trás E por aí fora Mas depois Foram confirmadas Com o carbono 14 Que identifica Portanto A idade De uma substância Do material Portanto E Dirivado ao carbono 14 Eles conseguiram Então Identificar Que aquelas Gravuras A maior parte Neste caso Eram Dedatadas Portanto Com o ministro Arthur Do paleolítico Superior Portanto Isto é Com o que Essas gravuras Com O acre Sim O acre Porque é uma Uma pedra dura Que tinha de ser uma coisa dura Um material duro Gênero de lousa Gênero de lousa Oh Paulo Posso falar Sim 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 Existe a pintura E existe a gravura A gravura é feita Com uma pedra dura Poderá ser o xisto O granito Ou O chamado seixo Agroçado Que depois foi utilizado Também na casa Que era também Utilizado na casa As primeiras lanças Fão utilizadas Com esse material Mas a A pintura Era acre Era o chamado acre Era isso E o que é que é isso Não é o acne É o acre É o acre Nós ali É gravado na pedra Portanto é mesmo gravado Com pedra Não é pinturas De cor Sim mas também tem pintura Também tem pintura Pouca mas também tem Do neolítico Do neolítico Sim sim Nós é mais ali Tem gravura De neolítico E calcolítico Sim sim E então é assim Paulo Essas gravuras O que é que são? Pintadas como? O acre São substâncias Naturais Que são misturadas Com substâncias Também dos animais Ou seja Vão buscar Ou seja Estas tribos Iam buscar As plantas Que tinham na zona E aos próprios animais As gorduras O sangue E misturavam aquilo Muito bem misturado Estás a perceber E faziam Aquela Aquela tinta Que durou Que foi perdurando Ao longo dos anos Isto é o chamado Acre É verdade Por isso Aliás A ciência Tintou Já tentou Por aquilo que parece Imitar o Acre E nunca conseguiu Olha meus caros amigos Antes de passarem A uma música De Natal Porque estamos Em época Natalícia E fugindo aqui Um bocadinho Das gravuras Porque também Interessam Falar aqui Outros temas Vila Nova De Fozcoa Existe lá O Rio Coa Não é Paulo? É verdade Porquê Rio Coa? Porquê Rio Coa? Olha Boa pergunta Isso aí até Ele coa Ele não coa Ali no mar Ali no armário Isso Rio Coa Não sei se é uma designação Ou se é Derivado à zona Ou não Ainda por cima Fozcoa Lá está Foz do Coa Isto faz-me lembrar o nome Isto faz-me lembrar o nome Figueira da Foz Pronto Figueira da Foz Portanto temos a Figueira da Foz E Fozcoa Ainda é mais completa Pronto Figueira da Foz Que é a Foz da Figueira Vamos lá ver E Fozcoa É onde está a coar É a Foz do Rio Coa É verdade É a Figueira da Foz do Rio Coa E afinal não coa nada Não sei Acho que não Não porque olha Não fizeram a barragem Estás a ver E também O Rio Coa É um rio Secundário Não vai cair Num rio maior Acho que sim Acho que sim O Rio Coa É um fluente Do Rio Douro Se não me engano Exatamente Exatamente Perto de Vila Nova Foz do Coa É sempre Tem essa altitude É um fluente O Rio Douro Porque quando vais De Vila Nova de Foz do Coa E em direcção A Vila Formoso Por exemplo Tu vais Aí vês Asais de Vila Nova de Foz do Coa E com a Eu tenho aqui uma resposta Eu tenho aqui uma resposta muito interessante Do latim Cuda Posteriormente Coda Que possivelmente a origem No pré-celta Cute Javali Ou no vasco Cute o porco Está na origem do Transcudano Que é relativo a Ribacoa Adjetivo Natural ou habitante De Ribacoa Nome ou antigo Povo da Visitania Pronto Eu acho que é uma explicação É verdade Coa Não sei se virá Do afluente do Rio Douro Se é essa mesma explicação Que tu destes Eu fico bastante duvidoso E por isso é que eu perguntei Ao Paulo Montes Coa é como ele diz Portanto Pois há várias definições E Eu estou a falar do javali Pode ser uma zona Onde havia muitos javalis Onde havia muitos As varas de porcos E por aí fora E os antigos Pronto Tinham naquelas Juntaram o tiro Agradável Pronto Dizeram Olha é Coa Pronto E fica Coa O Rio de Javalis O Rio de Javalis Salvagem Não é? Há terras Que Se chamam Têm um nome Por aquilo que tem O Freixo O Freixo no Mão O Freixo Tem muito Freixo O Freixo é um marvo Exatamente E pertence ao Freixo E pertence ao Freixo E pertence ao Mão Que é o castelo Pronto Exatamente Lá está A origem Às vezes das terras São derivados A factos históricos Ou então Há paisagem Há natureza Ou então Mesmo até personagens Exato Exato Como por exemplo Agora vou puxar A brasa da minha sardinha Ceia Porquê ceia? Porque Vem do Rio Sena Terra Sena 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 Ceia Pronto Lá está Pronto Agora vou dar um exemplo Póvoa de Lenhoso Nós chamamos-nos povoenses E não Lenhosenses Lenhosenses são os de Lenhoso Que é freguesia ao lado Que se chama Lenhoso Nós somos povoenses E nós somos povoenses Que vem de Póvoa E já agora Lenhosenses Vem de Lenho Lenho é familiar De pedra De pedra Pedragulho Mas Lenho Estás a ver A gente chama Lenho Vem de Lasca Vem de Lasca Claro Lá está Ok Temos o Castelo de Lenhoso E não poderemos esquecer Que Lenhoso O Castelo de Lenhoso Está acentuado Num Penedo Único na Península Ibérica Porque não existe E é chamado Lenho Por isso mesmo Ora está Póvoa de Lenhoso Então vamos passar A uma música de Natal E já voltamos Até já Se construir a amizade Fossem nós prioridade Em vivência fraternal Havia mais harmonia E a humanidade vivia Num permanente Natal Onde cada ser humano Desce no cotidiano Amor ao seu semelhante Ver no próximo Um irmão Sem ter discriminação Numa amizade constante Uma amizade capaz Que incentiva o mundo à paz Que o Natal nos inspira Que não permitisse a guerra Nem o ódio que há na terra Nem a fome Nem a mentira Para que o mundo turbulento Fosse menos violento Com a ausência da maldade Onde os seres Fossem iguais E os dias Todos os Natais A comungar A amizade Frossem iguais A amizade A wass A amizade A amizade A amizade Ora bem, meus amigos, um transmutado mais juntou-se aqui à conversa, o doutor José Barros. Olá José, boa noite. Olá, muito boa noite. Chegou tarde, mas veio a tempo. Estava a ouvir a rádio e aquilo que nós estávamos a falar sobre Vila Nova de Foscoa. Ora, Vila Nova de Foscoa, por acaso conheço de passagem, não, não em profundidade. Portanto, não estava a ouvir, não estava a ouvir. Não estava a ouvir, porque eu acabei de chegar, acabei de chegar precisamente para me sentar no sofá convosco. Então, olha, falem-nos aí sobre a sua passagem em Foscoa. Bom, Vila Nova de Foscoa fica, ou ficava, para mim, no trajeto entre Miranda do Douro e Lisboa. Eu, quando estudante, na universidade, deslocava-me de vez em quando à casa, como é óbvio, onde residiam os meus pais, na altura, em Miranda do Douro, e era obrigatório passar sempre por Vila Nova de Foscoa, onde até, por coincidência, parávamos e tomávamos o pequeno almoço. Depois dessas referências que eu tive da minha adolescência e juventude, enfim, em passagem, por aquelas terras, Vila Nova de Foscoa acabou por fazer parte do nosso ideário nacional, porque, entretanto, estava reservado para aquele local de construção da barragem, que acabou por não se fazer, e produziu um museu dedicado à arte rupestre, que naquela região estava implementada. E, portanto, isso levou-me depois a conhecer alguns aspectos históricos da região, bem como aspectos naturais, e como aquela terra fazia face à perda de população que, atualmente, o país tem no seu interior. E, portanto, tenho algumas referências do que está a acontecer àquela região, que também, na sequência da crise económica que o país atravessa, está, de facto, a perder as suas potencialidades. Porque, na altura em que se pensou em proteger a arte rupestre e fazer disso, um museu que atraísse população e dinamizasse o turismo no local, acabou por surtir efeitos contrários. Precisamente porque a estrutura rodoviária não foi bem dimensionada, não se implantaram no local economias que ultrapassassem a economia rural, e, portanto, não havendo perspetivas para os jovens, que, no fundo, são aqueles que vão perpetuando as terras, as próprias terras vão desaparecendo do mapa, vão ficando cada vez mais pequenas, embora, do ponto de vista natural, muitas vezes ganhe com isso. Porque eu lembro-me que muito daquilo que eram campos agrícolas em Nova de Foscoa estão agora a ser absorvidos pelo espaço forestal de Carvalhos, que é ainda um motivo bastante interessante de se ver naquela zona, porque nunca foi uma zona apetecível para a produção massiva da celulose, portanto, da madeira, e, em consequência disso, a floresta evoluiu com os traços primitivos e é muito admirável, interessantíssima, e, portanto, pode ser que um dia alguém se lembre de, uma vez que está ali no local, uma paisagem ancestral conservada, poderão dinamizar o turismo, não pela via da divulgação das pinturas rupestres, mas sim pela divulgação da sua paisagem natural. Ó José, se me permite, vou aqui ler um poema de Natal. Feliz Natal! Mais uma quadra festiva se aproxima, afinal, a mais essência do ano que é a festa de Natal. Que o Natal seja bem vivido com muita fraternidade, cheio de saúde e paz em toda a humanidade. Feliz Natal para todos, novos, velhos e crianças. Que ele venha, sem reservas, concretizar esperanças. Que não haja distinção entre os povos em geral. Em unida comunhão, faça sentido o Natal. Eu utilizo escabaco. Paulo, queres comentar alguma coisa que o José tivesse falado e que estivestes de acordo ou em desacordo? Estou de acordo. Estou de acordo porque, pronto, eu estou imigrante aqui na Suíça, mas eu tenho ido a visitar a terra, não é? Como se costuma dizer. E é verdade que a população está a fugir toda apenas os mais jovens e os avós é que ficam lá. Portanto, só ficam lá avós e netos. Os filhos fogem. Portanto, infelizmente, não acontece. E muito dos terrenos agrícolas, como diz o doutor José Barros, é a verdade que estão a ser abandonados. Porque, para já, a mão de obra não há. Aquela que há não quer trabalhar porque a agricultura não está a dar, neste momento, o lado financeiro que devia dar. Nós somos ricos, a zona é rica na oliveira e na amendoeira, porque vocês, não sei, mas certamente os ouvintes conhecem a Vila uma foscoa não só pelas gravuras, mas pela amendoeira em flor. Portanto, somos ricos em frutos secos e, portanto, estão a ser abandonadas essas colheitas. Apenas aqueles grandes senhores que têm poder e que, pronto, que têm uma certa riqueza financeira é que podem aguentar com os gastos porque não dá para sustentar tais colheitas e que são custosas porque, portanto, lá trabalha-se ao dia. Ao dia, não sei onde é que está, não sei se o dia é 35 euros ou não sei, não sei qual é o preço que se pratica agora, mas eu, quando andava lá no meu tempo de juventude, andei a Vindima, andei a cavar as vinhas, a pudar, portanto, a panha da azeitona, a panha da amêndoa e os homens naquela altura ganhavam 3,5 pontos e depois, não sei se, na minha altura era assim, 3,5 pontos e meio, portanto, 3,5 mil escudos ainda dos antigos, não é? Portanto, eu comecei a ganhar mil como jovem e depois até 2 mil e 3,5 mil escudos. Portanto, para aquelas pessoas que ganham e têm, como é que ia dizer, subsídios escassos, porque, atenção, depois também depende da área, depende de não sei o quê, portanto, os subsídios vai conforme a área de produção e, portanto, como é que ia dizer, agora falta uma palavra, mas lá virá, e também aqueles pequenos agricultores, coitados, portanto, como não têm tantas áreas para explorar, portanto, não podem ter os mesmos subsídios, pronto, e se há aquelas intempéries e por aí a fora as espelhetas vão ao ar e não há sustentação para a agricultura e, por isso, como dizia o Dr. José Barros, os terrenos estão a ser abandonados e fica aquilo, portanto, para os eucablitos, para, portanto, para as árvores, para o mato, como se costuma dizer, e agora até andam lá, ainda bem que estão a aproveitar o vento, a meter aquelas, aquelas, agora não me lembro o nome, se os outros, os eólicos, é isso, as eólicas, portanto, que estão a ser terrenos alugados e para, portanto, instalar as eólicas para a força do ar. Ó Paulo, as mulheres a dias em Portugal ganham cerca de 5 euros, mas, como diz o nome, mulher a dias não trabalha todos os dias, porque se trabalhasse a dava um bom ordenado. Claro, claro. Portanto, vamos mais a um poema de Natal. Candão de Natal, ressurge mais um Natal, festa da humanidade, para quem ele acredita, inspira fraternidade. Neste Natal gostaria de poder ter um condão, converter quem faz a guerra para pôr fim à contradição, dar saúde aos doentinhos, matar a fome aos carentes, suavizar a saudade daqueles que estão ausentes, concederem aos seres humanos direito de justiça igual, para que o mundo vivesse num permanente Natal. Para tudo o que está a fazer, ter solução, eu queria, para o mundo vivermos numa perfeita harmonia. Euclides Cabaco. O Euclides fala-nos aqui em estar fora, em estar ausente. Realmente, o Euclides tem sido uma pessoa assídua no nosso programa e hoje, por motivos de saúde, não está presente. E então, eu quero endereçar, mais uma vez, um abraço de fraternidade. Artur, pode-se seguir na sequência às palavras do José Barros e também do Paulo? Claro que sim. Então, eu penso que o Paulo e o José Barros têm toda a razão, porque eu nasci no interior e vivi no interior até os meus 20 anos e eu sei o que é sofrer, sofrer em traços na pele, o viver no interior. O interior é muito diferente do litoral porque se calhar a sua população não é tão amorosa, não há tanta indústria, não há tanta divulgação daquilo que nós somos e daquilo que nós temos. Acontece que, claro, tal como como Manteigas e tal como Ceia e tal como a Serra da Estrela, o Vila Nova de Foscoa sofre diferente. Porquê? Nós na Serra da Estrela sofremos com o fator neve. É injusto e eu até já cheguei a dizer era melhor não termos neve porque se calhar poderíamos promover outros aspectos da Serra da Estrela que também são extraordinários e são muito importantes e talvez únicos no país. E, claro, o Vila Nova de Foscoa também tem aspectos importantes a não serem as gravuras. Claro que as gravuras são importantíssimas e são mais uma valia para o Val do Coa e, principalmente, para o Vila Nova de Foscoa. Eu acho que isso não se deve meter em causa jamais. Mas, claro, as entidades do turismo e não só, e também governamentais, aproveitam-se de um pequeno aspecto, que é sempre um pequeno aspecto. Isto é como nós temos uma cabeça toda com cabelo preto e há um cabelo branco. Temos de aproveitar esse cabelo branco porque até é branco e tal. É errado. Meus senhores, peço desculpa, mas é errado porque é apenas um fator. E, verão, uma falsa culpa, como disse o Paulo muito bem e o José Vados, tem outros fatores. Tem fauna, tem flora, tem tradições ancestrais. E isso deve ser divulgado porque o interior do país, porque nós todos, penso eu, que um pouco mais ou um pouco menos nascemos quase todos no interior. E todos nós sabemos que é realizado. Todos nós sabemos que o interior tem grandes valias para dar ao turismo português, a nível nacional e a nível internacional. É claro que, se calhar, as entidades não deixam. Ou, pronto, as entidades que gerem o turismo e não só, não deixam. não sei porquê, não percebo, hoje cada vez existem mais escolas, hoje cada vez existem mais formadores, hoje cada vez existem mais mais somantes. Não consigo entender. Deixo no ar esta pergunta. O porquê desta situação se arrastar ao longo destes anos? O porquê? Porque, neste momento, temos condições para que o turismo em Portugal se desenvolva não só a nível litoral, não só a nível do sul, porque ainda temos uma grande caluna, o sul, o agarro, pronto. Entretanto, só se lembram da Serra da Estrela e do Douro. Lembram-se do Douro porquê? Por causa do vinho do Porto. Lembram-se do vinho da Ofascua por causa do quê? As figuras rupestres, não é? As gravuras rupestres. Lembram-se da Serra da Estrela por causa do quê? Taneve. Pelo amor de Deus. E por amor do diabo também. E também temos o vinho, atenção, que é a Ofascua e a Ofascua é uma região de vinho do Mercado do Douro, atenção. Oh Paulo, oh Paulo, não somos tão diversificados, não somos, não somos, não somos, não são, não é só estas regiões que eu estou, não são só estas regiões que eu estou a falar, são todas. Sim, sim. de norte a sul tanto o interior como o litoral temos tudo para ser um país atrativo. Mas eu estou de acordo com o Arthur, reparamos, na pólvora de Leio Azul existe a Maria da Fonte conhecida mundialmente, mas a Câmara Municipal quer fazer ver ao mundo ou principalmente a Portugal e aos turistas que o coração do mim é douro. Portanto, estão a desviar a situação de Maria da Fonte para segundo plano, o Castelo de Lanhoso para segundo plano e já há outro slogan o coração do mim é verde faça-o dourado. Coisa assim, não é, José Barros? José? Espera, não precisa essa última questão. Nós temos a Maria da Fonte e o Castelo de Lanhoso que passa para segundo plano porque a Câmara da Póvoa de Lanhoso quer fazer ver que o coração do mim é douro. Portanto, está a querer desviar a atenção àquilo que é mais como é que eu te explicar é de mais conhecimento da história e quer dar a conhecer uma coisa que no fundo é mesquinha não existe porque o ouro está a desaparecer totalmente. Sim, sim, sim. O fabrico do ouro está a desaparecer e não se sabe qual é o verso do ouro. Eu peço-me, desculpem, eu peço-me, desculpa, desculpa ao e ainda disse há cerca de alguns minutos atrás. Não é só aquilo que é conhecido, aquilo que é desconhecido, mas que se calhar os agentes locais conhecem. Vamos promover isso tudo. Vamos, nós mesmos, a falar com os nossos amigos, com os nossos colegas e até com os nossos desconhecidos. Vamos promover as nossas... Portanto, Vila Nova de Foscoa, se não fosse as gravuras, hoje não era falada pelos seus monumentos. Doutor, dá razão. A mesma coisa acontece em qualquer vila ou cidade de Portugal. Querem fazer, verem, uma coisa ou outra que lhe dão na telha e inventam, se não há qualquer coisa, para fazer valer, pronto, na história do futuro. Não é assim, José? Sim. Pronto, eu agora entendi o alcance da questão, Carlos. E, de facto, tem um bocadinho a ver com as operações de marketing que os políticos muitas vezes desenvolvem no sentido de alimentar a superpetuação do poder. Pronto, é evidente que a polva de Linhoso está muito mais ligada a questões que têm a ver, de facto, com o castelo de Linhoso, uma história muito recheada, que dava pano para mangas, de facto, e da própria, embora mais tardiamente, do próprio fenómeno de Maria da Fonte. Até porque, do meu entender e daquilo que eu também já pesquisei até ao momento, o ouro, embora tenha sido objeto económico aqui nas terras da polva quando da passagem dos romanos, como foi em outros locais do país, como é evidente, acabou por adotar uma arte, a arte da filigrana, que curiosamente não é daqui da polva de Linhoso. Precisamente, é marketing do género das pedras, para mim são pedras, como qualquer outra pedra, que foram riscadas em um bilanova de Foscoa. Eu, para mim, sobretudo, não tenho muito valor. agora. Pois, mas como eu estava a dizer, às vezes tem muito mais interesse pegar numa imagem de marketing que possa potenciar alguma economia e eu acho que quando se diz que as terras de Linhoso são as terras do ouro, da filigrana, etc, etc, embora não o seja, é no sentido de tentar potenciar alguns negócios locais de algumas pessoas que cá existem e que nós conhecemos chamadas artesãos da filigrana. E, portanto, muitas vezes o poder instalado está mais a pensar em favorecer os interesses de algumas pessoas do que propriamente projetar a terra nas suas vertentes históricas mais profundas. E daí... Ó José, pronto, tenho que lhe cortar a raciocínio porque não estamos a falar da polva de Linhoso, só quis dar um parceiro e, portanto, estamos a falar de Vila Nova de Foscoa. Acontece o mesmo com as gravuras, porque se não houvesse as gravuras, hoje pouca gente falava de Vila Nova de Foscoa. Falava o Paulo Montes, porque é diretor da rádio, e com certeza não se acede na terra dele. Eu peço desculpa, não será bem assim, Queilhas, porque Vila Nova de Foscoa está localizada na terra das amandoeiras em Flor. Não é verdade, Paulo? É verdade, é verdade, portanto, muito antes das gravuras... Mas, já são desviados as atenções para o outro lado. Sim, sim, sim. Há a semelhança que acontece no polvo de Linhoso. é isso mesmo, é isso mesmo. Antes, havia o ritual da... e há o ritual que é uma tradição antiga que é amandoeira em Flor. Portanto, o ritual chega ao mês de Março, a primavera, e vão ver as amandoeiras. E peço-lhe por desculper o que é, o que são olhares, olhares, que para mim poderão haver iguais, mas para ultrapassar estes olhares das amandoeiras em Flor, é algo extraordinário. Olhar para aquelas plantas... Agora, o Célio tem razão que há o antes, o impacto antes e depois das gravuras, porque, claro, que a Foscoa começou a ser conhecida não só mais a nível nacional como mundial, por causa das gravuras a rupestre. portanto, nesse ponto, aqui o Mami e o Célio têm razão, porque são impactos diferentes, são áreas diferentes, passamos da natureza para a arqueologia, portanto, são duas vertentes diferentes, mas que é verdade que as gravuras, não só, e depois pela própria polêmica, porque era para ser construída uma barragem e devido à descida do nível do rio, quando começaram a afundar o rio para meter as fundações da barragem, pum, apareceu ali as gravuras e lá está, pronto, parou-se aqui e... Mas, oh Paulo, Paulo... Falei um braço de ferro, pronto, foi o que aconteceu. Mas, oh Paulo, as gravuras já se falam há alguns anos atrás, mesmo antes das próprias fundações da dita barragem. Não sei não, eu acho que apareceu mesmo na altura. Sim, 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 é que eu já pesquisei essa matéria e é verdade, já se falava que já existiam umas gravuras... Sim, pronto, os primeiros, os primeiros... Só que, claro, elas apareceram de um dia para o outro ali, muitas e muitas e muitas e pronto. Sim, sim, depois quando eles andavam a sondar para fazer a barragem aí é que descobriram as gravuras. Depois é que houve as fundações e pronto, e depois tentaram esconder o... pronto, as gravuras, a dizer que era os pastores e não sei o que mais. E pronto, só que depois foram lá pessoas, portanto, foram lá arqueólogos mesmo certificados e cientistas e por aí a fora e aí é que, pronto, mudou a conversa porque estava aprovado que datavam mesmo do paleolítico e aí é que tomou outra dimensão as gravuras. Oh Paulo, o botão das amendoas em flor faz-te lembrar o Natal. É verdade, as amendoas em flor faz-te lembrar o Natal, mas não só porque nós, as amendoas em flor é uma altura em que aquilo fica tudo branquinho como a Serra da Estrela. Então vamos ouvir uma das mais belas canções de Natal em espanhol. Feliz novidade! Natal, Natal, Natal Repara, na noite não há outra igual Natal, Natal, Natal Parece que o mundo só tem coisas boas Natal, Natal, Natal Ai que bom seria se fosse Natal Natal, Natal, Natal sempre, todo ano dentro das pessoas Eu marvo-nos que inundou as ruas e o colorido que têm as prendas que até as lutras mais pobres e nuas parecem vestidas de luxo e rendas ver como as barandeses estão enfeitadas e respiro o ar que traz com magia um sabor a sonhos e a rabanadas com cheiro a canela e a doce a leitria Natal, Natal, Natal Repara, na noite não há outra igual Natal, Natal, Natal parece que o mundo só tem coisas boas Natal, Natal, Natal Ai que bom seria se fosse Natal Natal, Natal, Natal sempre, todo ano dentro das pessoas Vem como este tempo é de claridade e sente a doçura que esta noite encerra parece que o mundo tem a nossa idade e as próprias estrelas desceram à terra Vê como esta gente oferece um sorriso com votos de amor e muita esperança Vê como o Natal é mais que preciso que até um adulto se torne a criança Natal, Natal, Natal Repara, na noite não há outra igual Natal, Natal, Natal parece que o mundo só tem coisas boas Natal, Natal, Natal Ai que bom seria se fosse Natal Natal, Natal, Natal sempre, todo ano dentro das pessoas Natal, Natal, Natal Repara, na noite não há outra igual Natal, Natal, Natal parece que o mundo só tem coisas boas Natal, Natal, Natal Ai que bom seria se fosse Natal Natal, Natal, Natal sempre, todo ano dentro das pessoas Natal, Natal, Natal Repara, na noite não há outra igual Natal, Natal, Natal parece que o mundo só tem coisas boas Natal, Natal, Natal Ai que bom seria se fosse Natal Natal, Natal, Natal sempre, todo ano dentro das pessoas Natal, Natal, Natal sempre, todo ano dentro das pessoas Natal, Natal, Natal Estamos então à conversa com o Paulo Montes, o Artur e o José Barros. Muito nos deu a esta edição 13 ou 13ª o Artur, que se vai ausentar de momento. Tu queres desejar o Bom Natal a alguém, não é? Alguém, eu quero desejar, não é alguém, eu quero desejar um Bom Natal a todos os que nos ouvem e aqueles que não nos ouvem. A todas as famílias deste mundo, porque o Natal não é só para um, nem para dois, mas sim para todas as pessoas. E já agora também, umas boas entradas e que tudo corra bem. E principalmente para o Rádio Clube Imigrante. Que tudo corra bem para o Rádio Clube Imigrante, porque eu acho que merece. Merece porque ajuda a divulgar, se calhar, não se calhar, tenho a certeza, aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa língua, a língua portuguesa e o nosso querido Portugal. A todos os imigrantes que vão para Portugal ou já foram, desejo, espero que tivessem tido uma boa viagem, desejo uma boa viagem, eles que ficam cá pela Suíça, pela França, Canadá, Estados Unidos da América e por aí afora, por esse mundo fora, também um Bom Natal para eles todos. É a minha mensagem de Natal, muito obrigado a todos e um Bom Natal para todos. Prontos, Arturo, muito obrigado por estares connosco à conversa, a falar de Vila Nova de Foscoa. Tu, sendo um guia turístico por excelência, é sempre uma mais-valia para a Rádio Clube Imigrante e para o programa Repórter X. Até um dia destes, se Deus quiser, até ao ano, porque vamos estar de férias e regressaremos no dia 3 de janeiro, se Deus quiser. Um Bom Natal para ti e para toda a família. Obrigado. Bom Natal. Obrigado a todos, colegas. Tchau, abraço. Então vamos ouvir mais um poema de Natal musicado. Somos o amor de artista Neste Natal a cantar Com o coração altruísta Para convosco o festejar Nesta canção de Natal Unidos damos as mãos Como gesto fraternal Procedendo como irmão É grato compartilhar Este anseio que existe em nós Que vos dizia que cantar Feliz Natal a todos os dois Do hogar rodeia o vinho Dos sassouros e da malheira Abraçamos com carinho Toda a nossa pátria e impéria Somos o amor de artista Sempre canta Portugal Somos o amor de artista Somos povo, somos raza A nascer-te igual Natal É mais um ano que passa Feliz Natal para os que são Infelizes e carentes Para quem vive em solidão Aos velhinhos e doentes No Natal de amizade Que da paz seja o oriundo Trazendo a felicidade Aos povos de todo o mundo Quero encher toda a terra No seu contexto divino Com a vontade que encerra O berço do Deus genino Somos o amor de artista Sempre canta Portugal Fortunada e impedeixas Celebrando este Natal Somos o amor de artista Somos povo, somos raza A nascer-te igual Natal É mais um ano que passa Somos o amor de artista Sempre canta Portugal Fortunada e impedeixas Celebrando este Natal Somos o amor de artista Somos povo, somos raza A nascer-te igual Natal É mais um ano que passa Somos o amor de artista Sempre canta Portugal Fortunada e impedeixas Celebrando este Natal Somos o amor de artista Somos povo, somos raza A nascer-te igual Natal É mais um ano que passa Feliz Natal Feliz Natal Pois é, então, meus amigas Eu vou ler-vos aqui um poema de Natal Natal na província neva Nos lares aconchegados Um sentimento conserva Os sentimentos passados Coração oposto ao mundo Com a família é verdade Meu pensamento é profundo Estou só e sonho saudade E como a branca de graça A paisagem que não sei Vista de trás da vidraça Do lar que nunca terei Aqui um poema para vocês todos Ó Paulo, eu pensei que ias ler um poema do Cainas Uma vez que não leis Vou ter que ser eu a ler É Natal É Natal, é Natal É dia de festa Que belo dia este Só um dia lindo como este Por ano nos resta Um dia muito querido E porém divertido É Natal, é Natal É dia de fantasia Que bela coisa minha alma contém Lembro-me das crianças E dos velhinhos também Oferecendo o carinho absoluto Desde o nascer do sol Ao aparecer da lua Dou o meu contributo E a minha alma será toda tua É Natal, é Natal É dia de ceia Com a família Confessam as mágoas da minha alma Não esquecendo dos doentes Ficando a semana toda calma É Natal, é Natal É dia de consuada e doces Um dia muito querido Que a todos nos resta Fustejar e divertir Conversar e sorrir Desde o poente Entrando noite dentro E curtir Menos o familiar daquele doente Que dá as boas novas Para ele depressa sarar Todos os outros Tenham a noite por sua conta Porque é Natal que se aponta É Natal, é Natal É dia de alegria Só vivem tristes Diantinhos Que estão quase em agonia Em contrário Vivem as crianças Contentes com os seus presentes É Natal, é Natal É dia de De rir e chorar Não esquecer dos sons Que têm os seus para olhar É Natal, é Natal É dia de paz e luz É Natal, é Natal Um dia de muito champanhe É Natal, é Natal É dia de becalhau e peru É Natal, é Natal É dia de chorar e rir É dia de Natal É dia de família Por agora me vou despedir Feliz Natal Desejo E um próspero ano novo Mando um grande beijo Este pequeno Grande poeta Para o meu povo Todos os dias são Natal Se nós quisermos Inspirado nos princípios religiosos Autor Muito bem José Bem, não há dúvida Que eu, pronto Sinto que Apesar de não ser um poeta Aprecie imenso Quem tem a capacidade De brincar com as palavras E exprimir sentimentos Porque no fundo A poesia é isso É inflamar os sentimentos E o que eu noto É que Sobretudo na quadra Festiva Em que nós vamos entrar No Natal Sendo conhecido como A festa das famílias Nota-se que os sentimentos Também estão um pouco Mais inflamados Eu acho que se calhar Estamos todos a ficar mais poetas Porque Este sentimento De ser social Que todos nós somos Intensifica-se mais Nesta quadra Ou seja Parece que todos nós Estamos mais bonzinhos Uns com os outros Porque começamos A pegar-nos mais Aos valores da família Do grupo E somos mais Entre aspas Macios No tratamento social E o que eu digo Muitas vezes É só é pena É que não possa ser Natal todos os dias Embora já alguns cantores Dissessem Que Natal Devia ser Quando um homem Quisesse Porque efetivamente Se o Natal Acontecesse todos os dias Possivelmente A maior parte Dos problemas sociais Que existem Atualmente Na nossa civilização ocidental Desapareceriam E possivelmente Se esse espírito Natalício Estivesse Dentro Das pessoas Que nos governam Dentro das pessoas Que decidem Obviamente Que a sociedade Seria bem diferente Não tenho a mínima dúvida Nisso E é por isso Que acho que A par de todos Muito me alegra Esta quadra Porque a alegria Também é mais intensa É certo que Há anos Em que Essa alegria Não é tão intensa Quanto outros Porque as circunstâncias Pessoais Familiares E dos locais Onde nós Estamos Podem não ser As melhores E efetivamente Sabemos que em Portugal Estamos com uma crise Imensa Que ao contrário Daquilo que nos dizem Parece que está A agravar-se Cada vez mais Eu vejo Que inclusive Aqui por exemplo Na Póvoa Como também Em Vila Nova De Foscoa E nas terras Mais interiores O Natal Já não tem Aquela chama Que teve Quando eu era menino Quando eu era adolescente Quando eu era jovem Penso que as pessoas Agora já não São tão felizes Tão alegres Porque as pressões Sociais e laborais São coisas maiores As perspectivas Vão sendo roubadas E enquanto que O Natal É no fundo Uma mensagem De esperança No futuro Parece que esse futuro Está cada vez Mais apagado Quer dizer As pessoas já não Têm perspetivas De estabilidade Em nada Nem na família Nem na sua atividade Social e profissional Portanto E a partida Se calhar Isso arrefece Um bocadinho A alegria Que era característica Das nossas festinhas De Natal Em família Em que as famílias Também Se juntavam Muito E muitas vezes Uma mesa Era partilhada Por 40 60 pessoas Quer dizer Parecia quase Um casamento Hoje em dia Isso já não acontece Porque a maior parte Das pessoas Está a emigrar E isso faz Com que as famílias Aqui Na Póvel do Linhoso Ou em Vinaldo de Foscoa Ou nas terrinhas Mais pequenas Também estejam Mais pequenas Mais reduzidas E portanto Às vezes Para termos Um ambiente de alegria Também é preciso ter Dimensão Número de pessoas É preciso haver Muita gente Para que essa alegria Seja exposiante E portanto Eu só lamento Que efetivamente Parece-nos De ano para ano O Natal Vai ficando Cada vez mais cinzento Precisamente Porque A alegria Vai sendo Cada vez menor O que eu desejava Era que Efetivamente Pelo menos este ano Fosse um ponto de viragem Ou seja As pessoas Se agarrassem ainda Ao pouco que têm E não deixassem Que esse pouco Fosse ainda retirado Porque efetivamente As políticas Estão a encarregar-se De retirar Coisas boas Às pessoas Portanto Estão a retirar O Natal Às pessoas Porque Este Natal Que eu estou aqui A perdoar É mais o Natal Da fraternidade Entre todos Da solidariedade Do bem-estar social Da alegria Em grupo E portanto A pouco e pouco Isso está A ser-nos roubado Dá-me impressão Que A tendência Que está A alastrar pela Europa É uma tendência Negativista Porque está A retirar O melhor Que as pessoas têm Está a tornar-nos Mais tristes Portanto Está a roubar-nos O Natal Pudera que este Ano Isso possa Ser Digamos que Um retrocesso Ou seja Voltarmos a recuperar Novamente o Natal Para isso Claro que temos Todos nós a empenhar Mas não podemos Ser tão passivos Como temos sido Temos que ser Mais interventivos Reclamar Por aquilo que nós queremos E portanto É hora de pedir Queremos mais Natal Natal todos os dias Portanto Estamos em época Natalícia Falamos Do Milanova De Foscoa Hoje Éramos Para falar De migração Mas Por motivos Pessoais A Isabela Loureto Não Pude estar Sendo assim Vamos fazer uma ligação Ao restaurante De Flávila A B6 A Isabela Se encontra lá E também Só para desejar Os parabéns A uma pessoa Lá no Centro de Flávila Entretanto Vamos ouvir Vamos ouvir Las Christmases David Vonseca Não é assim? Olha Calhas Eu Se me queres Primeiro Eu vou dedicar Desculpa Se me permites Eu queria dedicar Essa música A todos Os nossos ouvintes É verdade Porque a música É em inglês Claro Mas É universal Porque nós Temos imigrantes Temos ouvintes Por todo o sítio E portanto Para todos eles Que nos estão a ouvir Neste momento Então Um ótimo Natal Aqui da parte De toda a equipa Da Rádio Clube Imigrante E também desta equipa Do Repórter X Um desejo E os votos De bom Natal A todos Com muita saúde E harmonia Portanto Agora Faço-te a palavra Desculpa Eu quero referir Que hoje Estamos a passar Algumas músicas Uma já em Espanhola Agora uma em Inglês Porque estamos Em época de Natalícia Porque senão Não aconteceria Nós O programa Repórter X Vai passar sempre Música portuguesa Hoje Por exceção Estamos a passar Músicas de Natal Las Crístimas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special Once bitten and twice shy I keep my distance But you still catch my eye Tell me baby Do you recognize me Well It's been a year It doesn't surprise me Merry Christmas I wrapped it up and sent it With a note Saying I love you And I meant it Now I know What a fool I've been But if you kissed me now I know I know you'd fool me again Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special A crowded room Friends with tired eyes I'm hiding from you And your soul revives God I thought You were someone To rely on me I guess I want Just a shoulder to cry on A face on a lover With a fire in his heart A man undercover But you tore me apart Now I found a real love You'll never fool me again Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears To save me from tears I'll give it to someone special Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special I'll give it to someone special Last Christmas I gave you my heart I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears Oh, I'll give it to someone special 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 Por último, veio aqui o nosso amigo, que faz parte da rádio, o Manuel Guedes. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a toda a equipa da rádio. E para se está aí o Paulo, não é? Está sim, sim. Paulo, José Barros, o Guedes e a Maria. E para a produção, para a Maria, com certeza, como está aí sempre. Eu não podia deixar de vir aqui à rádio. Hoje estou num convívio na Comissão de Pais de Arbom. Num cantão aqui na Suíça. E estou aqui num convívio com uma dupla, que é o Carlos de Leandro, que vou estar aqui a atuar esta noite. E como eu digo, eu não podia deixar de vir aqui e desejar o bom Natal, uma vez que o nosso colega, que é o nosso escritor, vai de férias, não é? E um abraço para todos. Não sei se querem falar com eles. Penso que sim, não é? Faz o teu melhor repertório e a melhor fotografia para o jornal Repórter X. Tu, como uma pessoa integrada no jornal, felizmente o Repórter X tem pessoas à altura, assim como também o José Barros e o Paulo Montes, que se tornaram colaboradores. E é sempre uma mais-valia ir a estes encontros culturais. E manda um abraço da rádio, em nome da rádio e também do jornal. Eles estão aqui connosco, que querem deixar uma mensagem de Natal. Sim, porque não. E a equipa, olha, aqui está o pai, não é? Mas parecem irmãos, o Carlos de Leandro. E pronto, já vou passá-lo a ele, está aqui o Carlos. Ora então, boa noite, eu sou o Carlos, da dupla Carlos de Leandro. Quero mandar um grande abraço a todos os ouvintes, e locutores, e diretores da Rádio Clube Imigrante, e desejar a todos um Feliz Natal, recheidinho de muita saúde, muito sucesso e de muito amor. Boa noite da parte do Carlos. Boa noite. Muito obrigado. Bom Natal, boas festas. E agora tem aqui o Leandro, também. É um jovem que acompanha o pai, já há algum tempo. E eu vou, está aqui, ó Leandro, estamos aqui direto para a Rádio Clube Imigrante. Boa noite a toda a gente. Dez minhas palavras falsas do meu pai, e queria desejar um santo e Feliz Natal para toda a gente. Muito obrigado, igualmente para ti, para a família e ao mundo. Tem alguma pergunta a fazer? Aqui está aqui o Leandro, não sei se querem perguntar alguma coisa. Essas minhas perguntas ficam a teu cargo para o Repórter X, como eu disse, e as melhores fotografias. E depois, em Fevereiro, sairá um artigo sobre eles. Claro, claro. E também sobre essa associação. Sim, é uma associação de pais, como eu digo, a Comissão de Pais de Arbom. E está aqui a dupla a atuar esta noite, não é? Pronto, eu vim só aqui à rádio porque estávamos até cá fora, em direto, não é? Está aqui bastante gente e, como eu digo, venho deixar um abraço a toda a equipa. E, principalmente, ao Calhas, que vai de férias. Muito obrigado, Gerdes. É tudo. Até o dia 3 de Janeiro, se Deus quiser, juntaremos-nos novamente aqui na rádio, Clube Imigrante, a falarmos de cultura portuguesa, para quem nos quiser ouvir. Com certeza. Pronto, muito boa noite, Gerdes. Muito obrigado, boas festas. Boa noite. Boa noite, então, a todos os ouvintes e para toda a equipa. Prontos, Paulo. Tivemos, então, connosco o senhor, o nosso colaborador do Jornal e também da Rádio Clube Imigrante. Não sei se vais fazer a chamada a outra pessoa. A chamada não vai ser possível agora porque estamos com as linhas ocupadas e, quando estamos aqui a falar numa conversação a múltiplos intervenientes, teremos que desligar, então, a chamada pelo Skype e fazer, como sempre, uma vez que é para a telemóvel, tem que desligar a chamada pelo Skype e, depois, sim, vamos ter, então, de certeza, a interveniente que tu pediste. Temos uma música de Natal, pode ser cortada a meio, porque o tempo já está a passar do limite. Sim, sim. E voltamos já de seguida. Então, poderia que a Maria, a produção, para, então, ouvirmos uma música de Natal e e voltamos já de seguida. Tchau. 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 Fecha os olhos e fica imaginando como fui deixar fugir das minhas mãos. O amor que eu tanto quis, que sempre sonhei, que roubou o meu mundo, e agora, o que vai ser de mim? Não quero pensar como vai ser. Um dia dos namorados, o que é que eu vou fazer? Se tu estás longe de mim, vou ficar aqui sozinho, com vontade de te ter, meu aniversário. Com quem é que eu vou passar? Se o meu melhor presente é estares presente, para a gente comemorar. Ah, não quero mais tristeza, eu quero ser feliz agora. Saudade e a solidão que fiquem da porta fora. Eu quero ter o teu abraço nessa noite especial de Natal. Ah, eu quero ver crianças como o Pai Natal brincando. Eu quero ver o ano novo contigo chegando. Se o meu melhor presente é estares presente, para a gente lembrar o que eu mais desejo. Se o meu melhor presente é estares presente, para a gente lembrar o que eu mais desejo. Eu quero ver o meu melhor presente é estares presente, para a gente lembrar o que eu mais desejo. Amigos, como eu tinha dito, o tema migração fica para o dia 3 de janeiro. Eu não sei se o José tem algum raciocínio para falar agora alguma coisa mais sobre Natal, assim muito rápido, porque eu tenho que falar de efemérides. Ou então, eu falava aqui de efemérides e depois fechava-nos aqui o programa a seguir com os despedimentos, como querem. Acho bem, mas é efemérides. Pronto, Jorge, hoje, se a memória é numa traição, é dia 13 de dezembro, ok? Certo, correto. Dia 13 de dezembro, adesão ao sistema métrico decimal. Depois, no domingo, dia 14, em 1911, há Meduzão, primeiro homem, no Polo Sul. Depois, na quarta-feira, 24 de dezembro, Dona Maria I cria a Academia Real das Ciências de Lisboa, em 1779. Depois, no 25, não me podia deixar de ser uma grande efeméride, que é Natal. Depois, no dia 30 de dezembro, é o dia mundial do Brailler. Quinta-feira, 1 de janeiro de 2015, isso depois também já fica para o ano, certo? Já ia aqui todo lançado. Portanto, eu só estou a dizer os títulos das infemérides. Não sei se o José quer aqui referir alguma. Não, acho que está aqui o que é adequado. Temos aqui adesão ao sistema métrico decimal. Quero explicar melhor o que é isto? É que mesmo queiras. A adesão ao sistema métrico decimal, refere exatamente a que é? O sistema métrico decimal internacional, ou seja, as unidades usuais de medida que se adotaram internacionalmente. E estamos a falar daquelas que nós usamos... Métrico cúbico, métrico quadrado... Por aí fora, todas as medidas. Portanto, todas as medidas internacionais, aquelas que nós adotamos, porque é sabido que existem as medidas inglesas ou americanas, e aí eles falam dos pés, enfim, das milhas e não sei o que mais. Isso não são medidas métricas decimais, portanto, não é o sistema internacional. E, portanto, nós, Portugal, afina pelo sistema métrico decimal internacional. Não. Não, por aquilo que é o usual, o sistema americano, ou inglês, ou o que é que seja, não é? Nós também temos uma medida métrica nacional, que é o alqueira. Ah, também. Nacional. Portanto, não é só os ingleses. Exatamente, exatamente. Ó, José, é quando li aqui, no dia 30 de dezembro, o Dia Mundial do Braille, eu fiquei a pensar, não haverá aqui erro, será do Braille? Mas tenho o R e tenho dois L. O que é referir? Braille, o sistema Braille, não é? O sistema de leitura para invisuais. Portanto, penso que está correto, não é? Penso que está correto. Portanto, tem a ver mesmo com aquilo que agora, nós sabemos que já é obrigatório, segundo normas europeias, de incluir nos rótulos uma diferenciação em Braille para que os invisuais percebam aquilo que também estão a consumir. E não só, e não só. Eu vou passar aqui a ler um pequeno texto para que eu perceba melhor e também os ouvintes. Como mora-se, portanto, em cada ano, o Dia Mundial do Braille, uma efeméride que pretende, de modo objetivo especial, chamar a atenção de todos nós para problemas dos cidadãos invisuais, da partilha e solidariedade de responsabilidade que nos envolve nesta problemática, com milhões de seres em todo o mundo. José, sigam-se, o Sr. Recínio. Que envolve... Que envolve nesta problemática, com milhões de seres humanos em todo o mundo. Sim, 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 sim. Nós sabemos que não são apenas os invisuais que sempre foram, isto é, nasceram já invisuais, mas sim aquelas pessoas que por acidente, ou doença, ou doença, vieram a ficar invisuais. Para além de que depois existe toda uma série de pessoas que têm deficiências visuais, isto é, aquelas que, por exemplo, não distinguem o vermelho, ou pessoas que não conseguem ver as formas definidas ao perto ou ao longe. Portanto, de certo modo, há muitas falhas visuais que fazem com que as pessoas não consigam todas ver exatamente a mesma coisa. E é por isso mesmo que se diz que há pessoas que conseguem ver algo que não está acessível aos outros, não é? E já entramos noutros campos, mas isso penso que não é o tema de hoje, também não vale a pena explicar. Braille, Braille, bem derivado do nome, Luís Braille, que foi também um ex-compositor, criou livros para facilitar o ensino e também criou um alfabeto para invisuais. Exatamente. Engraçado que eu, sabendo um bocadinho de cultura de cada coisa, nunca passou por cabeça este nome, nunca tinha ouvido falar ou estava desatento. Portanto, nós somos sempre ignorantes em alguma coisa e, pronto, é assim. Prontos, vamos então despedirmos dos nossos ouvintes e depois de seguida vamos passar uma música de Rui Alves, São Portugueses Imigrantes. Hoje passamos temas de Natal e não passamos nada sobre o imigrante, mas eles também merecem. E o Rui Alves, um dia desses, também vai estar connosco aqui à conversa, para o ano, claro, porque agora vamos entrar em férias. Bem, eu começo pelo José para se despedir, então. Pronto, então, resta-me a mim despedir-me de todos os nossos ouvintes. Temos, igualmente, também um abraço à equipa que todos os sábados leva a bom porto este programa, que se pretende seja um programa descontraído, tal como não indica, sentados no sofá, isto é, em amena conversa, cavaqueira, como queiram chamar-lhe, para, no fundo, reforçarmos também os laços de amizade que nos une e que pretendemos que todos copiem de igual modo, nos seus locais de trabalho, nos seus locais de vivência, porque é o melhor que nós temos de vida, é enquanto podemos falar uns com os outros neste tom ameno, alegre, descontraído, sem formalismos, que é o que se pretende. E, portanto, agora, um pouco enquadrados no Natal, desejo a todos um bom final de ano, uma festa esplêndida e que as esperanças que depositarem nesta festa se prolonguem para o próximo ano e que o próximo ano, obviamente, seja o melhor possível na vida de todos nós e que, a pouco e pouco, consigamos fazer maravilhas das pequenas coisas que tentarmos criar e dinamizar, como, por exemplo, este programa. Portanto, desejo que este programa também se vá fortalecendo, se vá desenvolvendo e acolha cada vez mais interessados, ouvintes e colaboradores. Um bom Natal a todos! José, eu penso que nos vamos encontrar antes do Natal, mas seja como for, quero desejar-lhe a si e a toda a família, a todos os povoenses, a todos os portugueses, a todos os imigrantes, a todo o ser humano espalhado pelo mundo, um bom Natal! Até um dia destes! Obrigado! Obrigado! Paulo Montes! Agora é a minha vez, não é? É o que há de dizer! É verdade! Eu desde já queria agradecer a todos vocês, caros ouvintes, por, portanto, assistirem mais este programa Repórter X. Agradecer também a todos aqui os colegas que interviram, então, ao longo destes programas até hoje, que eu já perdi a conta. O nosso amigo Elas é que sabe o número exato. E, para todos vocês, então, um ótimo Natal, umas festas felizes e, claro, eu estarei no próximo sábado aqui, também, no Repórter X, a assumir, então, o papel de colegas. Não serei o colegas eu, serei o Paulo, claro, ele que me desculpe. Vou tentar fazer o melhor. E, pronto, boas festas a todos e que haja paz e alegria. E, então, tenham uma ótima continuação de um sábado e de um bom fim de semana. A todos vocês, um grande abraço e um até breve. Oh, Paulo, tu vais ser sempre um maltejo. Eu vou-te deixar, portanto, vídeos. Eu referi logo no início do programa. Certo. Para o dia 20, vamos ter, então, a entrevista ao grande Evangue, que também está de férias em Portugal. Combinámos irem à rádio e, depois, no dia 27, hoje, entrevistei eu e o Arthur o padre Balfredi, que também vai deixar uma mensagem de Natal nessa altura. E vamos juntar outros vídeos culturais a falar de imigração. E, portanto, aquela mensagem que eu deixei ao José, a generalizada, também para ti, só tenho senão. Eu, como o José, possivelmente vou tomar um cafezinho e contigo digo-te até depois, aqui no virtual, sentados no sofá da rádio. Obrigado. Muito obrigado e bom Natal. Boa noite. Eu não sei se, para ajudar a produção, quer desejar as boas festas a todos os ouvintes. Ela também como professora de rádio, que é a Maria Fernandes. Então, é o meu nome e também o nome de toda a equipa da Rádio Clube. É verdade, a Maria está na produção. Ela está aqui. Como sabes, ela está lá atrás, nos... Como é que ia dizer? Nos teclos. E, claro, que não tem a mesma possibilidade que nós estamos aqui. Não tem o microfone. É verdade. Ela diz que está a falar. Mas ela, se quiser me dar uma palavrinha, pode dar. Claro, certamente. Não é porque está na produção que não tem a sua... Não pode deixar aqui a sua mensagem. Portanto, eu estou lá a fazer sinal, porque isto, como tu dizes, e bem, é no virtual. Mas a gente consegue-se visualizar... Não visualmente, não consegue os gestos. Portanto, Maria, ela, se quiser, então, deixar aqui uma mensagem. Faça a favor, Maria. Não se acanhe. Pois é. O meu nome é nome de toda a equipa da Rádio Clube Imigrante, de toda esta grandiosa família. Dostamos a todos os nossos ouvintes, muito especialmente a todos os portugueses imigrantes espelhados pelos cinco continentes. Não esquece, sem estar claro, como sempre, Restaurante Clás 2, na Suíça. Um Feliz Natal. Próspero Anofo. Boas festas. Obrigado. Obrigado, Maria, pelas tuas palavras. Prontos, e agora desejo... Eu, um bom Natal a todos os intervenientes. Foi o Artur, guia turístico. O doutor José Barros. Há o Manuel Guedes, que está a fazer reportagem no exterior, e que tive com ele à conversa dois dos cantores que hoje estão presentes. Não posso deixar de esquecer, novamente, e a terceira vez que eu refiro, o nosso querido amigo Euclides Cavaco, poeta, que hoje não tive nem missão pelos motivos que eu disse, de saúde. Há o diretor da Rádio, Paulo Montes, e há Maria Fernandes. A Isabel Loureto, também lhe quero deixar um beijinho. Hoje já lhe deixei vários beijinhos pelo telefone, já lhe liguei várias vezes. Mas, infelizmente, ela não pôde mesmo estar para falar de migração, então fica para o ano. Vai ser um tema muito bom. Aliás, ela disse-me que precisava para falar de migração de um programa inteiro só para ela. Do género daquilo que foi hoje sobre Bila Nova de Foscoa. Prontos, eu sou o Queiras, e quero, então, desejar-vos a todos uma boa noite, um bom fim de semana e boas festas. Fiquem bem, fiquem com Deus. Boa Natal. Boa Natal. Sublime é meu amor a Portugal. Amor, firme, firme e sincero, como o outro não há igual. Amor, eterno amor de verdade, que a ausência da minha pátria transforma em tanta saudade. Amor, pátrio, delicado, que minha alma inebria, com tanto sabor a fado, que canta quando está triste e chora de alegria. Amor, que é transparente numa lágrima furtiva, de quem longe a pátria sente, ou na linguagem de quem sabe o que é estar ausente. Amor, que é quase divino, de brumas misteriosas, que dá essência a quem crê, no jardim que se não vê, o profundo de rosas. Neste meu querer, por te querer tanto, pátria minha, com doçura, canto para ti esta poesia, com palavras de ternura que me digo em nostalgia. Você acabou de ouvir a emissão de mais um locutor RCR. Passe um dia feliz e fique na companhia da Rádio Clube Imigrante no seu dia-a-dia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto